Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai resolver o programa 31, nesse programa a gente vai reescrever o Select on Sort para que ele possa trabalhar usando recursividade. Então vamos lá, eu estou usando aqui o mesmo programinha que a gente está vendo em todas as aulas, agora eu vou trocar aqui só o algoritmo de ordenação que vai ser o Select on Sort, o Select on Sort eu já copiei ele aqui, os programas que a gente já tinha visto deixa eu só executar aqui para ver se ele está funcionando, vamos lá, o programa ele está sorteando 10 elementos ele sorteia 10 aleatórios, depois ele ordena, vamos tentar aqui de novo, executar mais uma vez olha só, ele sorteia aleatoriamente, vem desordenado, depois ele ordena usando aqui essa Procedure Select on Sort Bom pessoal, a gente tem que mexer nessa Procedure para usar recursividade Então primeiro vamos pensar direitinho como é que funciona o Select on Sort Então deixa eu começar aqui pensando num vetor, vou colocar assim 5, 6 Tenho aqui um vetor de 5 posições, como é que a gente faz para ordenar esse vetor usando o Select on Sort recursivo Então a gente começa olhando aqui para o vetor inteiro e a gente vai escolher desse vetor inteiro qual é o menor dos elementos O menor dos elementos ele vai para a primeira posição, ele troca de lugar com o valor que está na primeira posição Então o menor dos elementos é 1, ele vai trocar de lugar aqui com 3 que está na primeira posição Então na primeira passagem aqui do algoritmo a gente vai ter esse efeito O que a gente vai fazer agora? O primeiro elemento ele já está certinho, agora a gente vai olhar a partir do segundo elemento até o final A gente vai escolher quem é o menor deles, bom, quem é o menor? O menor é o 3, então a gente vai pegar aqui o 3 e vai ordenar E vai colocar na primeira posição desse vetor de 4, nesse vetor de 4 posições Então a gente vai trocar o 3 e o 4 de um lugar entre si, opa, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 4 Certinho pessoal? O que a gente fez agora? Agora a gente já tem os 3 primeiros ordenados Os 3 primeiros ordenados a gente vai olhar para os dois últimos, 5 e 6 A gente vai colocar o menor desses números aqui na primeira posição Por acaso já está certinho Por acaso já está certinho Se fosse assim, deixa eu trocar aqui Se fosse desse jeito A gente teria agora mais uma iteração A gente teria que trocar aqui de posição 6 com 7 Então ficaria assim, a gente agora mudaria aqui o 6 e o 7 de posição Pessoal, então perceberam o que a gente fez? Na primeira passagem a gente olhou para o vetor todo a partir da primeira posição Na segunda passagem a gente olhou só para o vetor a partir da segunda posição Depois só a partir da terceira posição Depois só a partir da quarta posição Exatamente o que a gente está fazendo aqui nesse for Olha só Aqui o i começa na primeira posição Depois na posição 2, depois na posição 3, depois na posição 4 Até a posição tan-1 É isso que o programa já está fazendo Bom, o que a gente vai fazer? A ideia é usar recursividade Então a gente vai trocar esse for Esse comando aqui de iteração A gente vai trocar por um comando de recursividade A gente vai trocar isso por uma chamada recursiva Bom, e agora? Como é que vai ficar? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai sair desse problema? Vamos lá Tem que pensar um pouquinho Bom, a primeira coisa é que a gente não precisa mais desse for Então a gente já pode deletar toda essa parte E a gente vai fazer o seguinte A gente vai começar A gente vai começar executando A gente vai executar até A gente vai ter que pensar na condição de parada A gente vai executar até quando? A gente pode executar até Até que esse valorzinho aqui do Do início Até ele ser igual ao fim Acho que até ele ser igual ao fim é legal Então se o in for diferente do fim A gente executa Então posso até fazer assim Se o fim for maior do que o início Se o último elemento aqui Deixa eu já dizer quem é fim e quem é início Como parâmetros aqui da função Essa procédure vai precisar receber esses dois parâmetros In e fim Para indicar qual é a primeira posição que a gente vai considerar E qual é a última posição Aquela história No início a gente considera Da posição 1 até a última Depois na posição 2 até a última Na posição 3 até a última Então o 3 é que seria o in E o 5 é que seria o fim A gente vai fazer até Na verdade A gente vai fazer até Até a diferença entre os dois ser igual a 1 Vamos fazer assim mesmo Até fim ser Enquanto o fim for maior do que o início A gente vai fazer aqui toda essa troca Bom pessoal O i vai fazer o papel do início Então deixa eu trocar aqui Tudo que tinha i Vai virar in Que é o início Deixa eu trocar aqui Tudo que tinha i Vai virar in Opa In Certinho pessoal? Bom O que a gente vai fazer depois disso? A gente vai Depois disso A gente vai chamar a própria função Deixa eu só colocar aqui um begin Tudo isso está acontecendo dentro do if Deixa eu colocar aqui um begin e um end Depois que a gente fizer isso tudo O que a gente vai fazer? A gente vai chamar a função recursiva Que é o sortion Que é o select um sortion Select um sortion A gente vai chamar dizendo que o in Agora é in mais 1 E o fim pessoal Continua sendo o mesmo O fim continua sendo o mesmo É isso então Bom Pessoal Será que está certinho? Vamos lá A gente Seleciona aqui o j O j vai de Agora ficou chato chamar isso de j Deixa eu chamar de i Vou chamar isso de i Que aí a gente Pronto Agora a gente cria aqui uma variável Aliás nem cria Deixa só a variável i A variável j já não é mais necessária E eu acho pessoal Que está certinho Eu acho que está certinho aí É só a gente executar E para testar E ver se é isso mesmo Mas eu acho que funciona Vamos lá pessoal Executar Vamos lá Executar e torcer para não dar erro Sempre dá um errinho de compilação Ah já até vi Foi a vírgula aqui que eu apaguei Deixa eu ver se era isso mesmo Era na linha 18 Bom Tem mais um erro aí Wrong number Ah sim né Claro né Lá na linha 50 Onde está chamando Select on sort Agora a gente tem que lembrar Que agora ela é uma função Essa é uma função Que recebe aqui parâmetros né Então vou começar do 1 Da primeira posição E vou até o final né O final é tan Vamos lá pessoal Executou E vamos ver né Vamos torcer aí Vamos ver se funciona direitinho Olha só Saiu ordenado né 1, 2, 2, 4, 5, 6 Deixa eu tentar aqui de novo né Executar aqui mais uma vez Conferir aqui se sai ordenado né Você viu que está saindo direitinho Tentar aqui mais uma Mais uma aqui Olha só Saindo ordenado Mais uma vez ainda para conferir Vamos lá Legal né Está saindo sempre ordenadinho Ok pessoal Bom Deixa eu aproveitar né E testar também Deixa eu tirar aqui Agora a gente já viu Que está funcionando Deixa eu tirar aqui Essa Essa chamada aqui A exibição né Eu não quero mais exibir E agora eu quero fazer Um teste de velocidade Quero ver aí Se esse programa Com a chamada recursiva Se ele é suficientemente rápido Olha só Com mil elementos ele ordenou rapidinho Com dez mil Vamos ver com dez mil Se ele ordena rápido Com dez mil Ele já parou um pouquinho mais Para pensar né Vamos tentar aqui com cem mil Lembra que cem mil Era o limite né Cem mil já era o Gargalo O que que houve aqui Na treze Na linha treze Ah sim Porque aqui é íntegre né Tem que mudar para long int Lembra que na Quando a gente fazia Na versão sem recursividade Para cem mil Ele já Já começava a encrencar né Já começava a ficar A ficar pesado né Olha só Realmente está Está ruim aqui para cem mil né Para cem mil O programa aqui Ele já está exibindo Nítidas dificuldades aí Para poder executar Se eu não me engano Eu acho que A versão interativa A versão sem recursividade Eu acho que era isso mesmo né No tamanho que cem mil Ele já Já começava A A encrencar mesmo né Já começava aqui A A ficar A ficar lenta né Muito lenta a execução É Bom pessoal É isso então né Fizemos aí o nosso programinha Recursivo Usando o select on sort No próximo vídeo aí A gente faz a mesma coisa Com o insert on sort né Você viu aqui que Realmente está Está ruim aqui para o programa Fazer Eu vou Interromper a execução né Isso aí vai Vai demorar Se acham pessoal Então Tchau tchau Aguardo vocês Nos próximos vídeos Até lá